E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o filme The Old Ways que atualmente está disponível na Netflix. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para vocês não esquecerem de deixarem seu like, de se inscreverem no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Lembrando que aqui no canal eu faço vários vídeos de filmes que estão chegando aí na Netflix, então se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal. The Old Ways, que para o português foi traduzido para Raízes Macabras, é um novo filme de terror que está disponível na Netflix. No filme então nós vamos acompanhar a história da jornalista Cristina, que vai viajar para uma cidade espanhola para fazer uma reportagem sobre a cultura e sobre as crenças ali daquela região chamada de Vera Cruz. Ao passar por umas cavernas conhecidas como La Boca, Cristina vai ser sequestrada por moradores de lá que afirmam que ela foi possuída por alguns demônios que habitam aquele local. Cristina então vai fazer de tudo para provar o contrário, que ela não está possuída e vai tentar sair aí dessa situação. Raízes Macabras é um filme de terror que consegue sim surpreender bastante nosso público até porque ele consegue entregar todas as reviravoltas e entregar todos os dilemas da trama nos momentos certos. Eu percebo também que o filme ele quer trabalhar, ele quer trazer vários aspectos que envolvem aí o sobrenatural e que são muito comuns em filmes de terror, como por exemplo o exorcismo, a bruxaria, o misticismo. Então esse filme ele gosta de trabalhar todos esses aspectos e ele faz isso muito bem, ele apresenta esses aspectos muito bem na trama. Eu também gosto de como o drama da personagem principal ele é muito bem executado aqui nessa história. Até porque inicialmente a gente acha que Cristina só foi fazer uma matéria, mas no decorrer da história a gente compreende que essa personagem ela passou por traumas muito grandes na sua infância, muito grandes em sua vida. Então por isso ela abusa ali de drogas e ela volta à sua cidade natal, ela vai para aquela região estudar sobre essas crenças e essas histórias porque ela quer entender o que aconteceu com ela, ela quer entender esses traumas e tudo que ela passou na sua vida. Então é como se algo tivesse ficado mal resolvido e essa personagem foi para lá utilizando uma desculpa de que iria fazer uma reportagem. Mas não era isso de fato, ela estava querendo entender o que aconteceu com ela e se livrar de traumas e de todos os problemas que ela carregava. Em uma das cenas quando a prima dela, a Miranda, conversa com ela e diz que ela não acredita nessas crenças de sua região já dá a entender que a Cristina está ali para tentar entender tudo o que está acontecendo com ela. Não era porque ela não acreditava, e sim era porque ela precisava entender e precisava superar todos os traumas que ela passou com a morte da mãe dela. E eu também percebo que o filme utiliza muito bem as cenas de flashback para esconder os segredos da trama e fazer grandes reviravoltas aqui nessa história. Então eu acho que foi uma escolha acertada trazer essas cenas de flashback até para alimentar o suspense e o mistério aqui dessa trama. Também eu gosto muito do trabalho de maquiagem aqui no filme, que ficou muito bom, principalmente na bruxa, né? Eu acho que eles querem trazer também um pouco da cultura e um pouco das crenças ali daquela região, então eles conseguem habituar essa história para a região e para as crenças que são contadas ali. Eu acho que o filme ele consegue trazer ali uma originalidade ao trazer um desfecho bem diferente aí para essa história. Até porque a gente vai ver que a Cristina, ela vai ficar no lugar da bruxa. Ela vai ser como se fosse a escolhida ali para continuar salvando aquela região e lutando contra as forças ocultas, contra o sobrenatural. É como se ela entendesse o papel dela e o destino na qual ela tem que cumprir. Então vendo tudo aquilo que aconteceu com ela, vendo o sacrifício da bruxa para salvá-la, ela percebe ali que ela tem um papel em ajudar aquelas pessoas da região, principalmente com criaturas demoníacas que habitam por lá, principalmente na caverna La Boca. Tanto é que é a Cristina que ajuda a exorcizar sua prima no momento em que ela transmite ali aquela força oculta, aquele demônio, para a prima, né? Ela arranha o braço dela, então ela que ajuda a salvar a vida mesmo da prima dela. E no final também a gente vai ver que o jornalista que trabalhava com a Cristina vai atrás dela, porque a gente viu no início do filme que a Cristina consegue ligar para ele e explicar o que estava acontecendo com ela, que ela tinha sido sequestrada. E ele acaba indo atrás dela, posteriormente ele vai lá no La Boca, provavelmente ele vai estar ali com alguma força oculta sobrenatural dentro dele, e cabe a Cristina então resolver esse problema e matar essa criatura. Eu acho até que pelo fato do filme trazer vários seres sobrenaturais, vários demônios, eu acredito que daria sim para fazer uma continuação dessa história. Minha nota então para o filme de 0 a 5 eu vou dar 4. E vocês, o que vocês acharam do filme? Deixa aqui sua nota que eu vou gostar muito de saber. Comenta também o que você achou do filme, se você gostou ou não. Pode deixar aqui nos comentários que eu gosto de ler todos. Eu vou pedir também para vocês me seguirem nas redes sociais do arroba força net, porque também lá eu falo de filmes, séries, curiosidades, então quem curte esse tipo de conteúdo pode seguir lá o arroba força net. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou esperar então vocês no próximo. Até mais!